O esporte, mais uma vez, jogou bem, até em certos momentos melhores do que o Flamengo. Tirou em arca do gol, saiu finalmente o gol, mas não saiu a vitória. Como é que o time tapa esse jogo contra o Santos? Está reconquistando a confiança que essa vitória está mais perto do que longe, não? Dentro do jogo contra o Náutico, pela partida que fizemos, o ânimo já se renova. Estávamos sete partidas, se não me engano, sem marcar gols. O gol já saiu ontem, infelizmente não saiu a vitória. Mas hoje em pouco a gente está renovando o ânimo, segundo turno, para a gente ter um novo campeonato. Tentar sair dessa situação o mais rápido possível. O intuito é conquistar logo a primeira vitória, para parar com essa coisa aí de uma zera, e tentar estar enganado no campeonato. Como é que vai ser a encarar esse Santos aí do Neymar, que é o principal jogador hoje do Brasil? Como é que vai ser essa marcação em cima do Neymar? Você acha que o Valdemar vai escalar um jogador especial para marcar o Neymar, ou vai ser uma marcação por zona? Como é que você imagina esse duelo com o Neymar? Ainda não foi falado, né? Se caso for acontecer isso, amanhã vai ser passado para nós. É mais um jogo difícil, né? É um jogo muito complicado, uma equipe de muita qualidade, como vencer o campeonato todo. Acho que temos que manter o foco, manter a pegada, o ritmo do jogo que estamos em fome, que estamos em fome nos últimos dois jogos, e tentar buscar a vitória. Jogar contra um jogador, uma estrela como o Neymar, um jogador de nome internacional, motiva mais para quem vai marcar ele? Você que é um jogador de marcação também. Tem essa questão de marcar o Neymar, dá uma motivação especial, marcar um jogador como ele? Ah, é diferente, é um craque, um jogador diferenciado. Eu creio que sim, né? Você tem mais... É mais prazeroso, como eu posso dizer. É o mesmo que eu joguei contra o Neymar várias vezes. É sempre um jogo especial, a gente sabe que onde ele está, as câmeras vão estar todas viradas para lá. O intuito é esse, fazer um bom jogo, se for de marcá-lo quando marcá-lo, e tentar jogar para esquecer a vitória. O que é que o Valdemar falou para o grupo ontem, depois do jogo? Parabenizou? O que é que ele mexeu, já pensando no jogo contra o Santos? Parabenizou pela postura do time. Tomamos o gol nós, nós nos abatemos, conseguimos ter um bom ritmo de jogo, uma boa pegada. Foi mais assim, dar os parabéns e ter que o caminho é isso. Agora é tentar manter. Para o grupo, o grupo está sempre, porque essa vitória está perto de sair, né? Está perto, acho que já passou da hora. A gente está conversando para que isso venha a acontecer no domingo.